Usando as minhas mãos em gestos de amor Eu quero aos meus irmãos transmitir a paz que vem do Senhor Orienta meus passos e a meu Deus Conserva meu ser, eu quero o poder, mas humilde ser Falar do amor de Deus, seriar os luz dos céus Colher os frutos deste amor e aos pés do mestre demor Orienta meus passos e a meu Deus Conserva meu ser, eu quero o poder, mas humilde ser Mas humilde ser Amém 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 Obrigado.